Senhor Presidente do Sporting Clube de Portugal, meu querido Frederico Varandas, prometeste e fizeste um grande obrigado. Caros jogadores, equipa, senhoras e senhores Sportingistas, bem-vindos campeões! Bem-vindos a esta casa que também é vossa. Hoje Lisboa é verde e branca. Hoje a cidade viva a glória do Sporting Clube de Portugal. A glória que vem do esforço, da dedicação e de muita devoção. Hoje esta praça está cheia. Dia 5 o Marquês esteve cheio. Cheio de felicidade, cheio de alegria, que se espalhou pelos corações de milhões. Milhões em todo o país, em todo o mundo e em todos os continentes que acompanharam a vossa caminhada, que vibraram com as vossas vitórias, que sentiram cada golo, cada ponto, cada jornada. Estes milhões que vos cheguem nunca desistem do Sporting. Nunca deixaram de sentir o que é ser Sporting, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando tudo parecia impossível. É verdade. Estão sempre lá. Como diz a letra, mostram que pelo seu amor são doentes e passam esse amor de geração em geração. mostram isso mesmo, que o Sporting é um clube único.